Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Fala na twitch.tv E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacá, seja muito bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje rapaziada, vamos mostrar pra vocês As duas mecânicas novas, tem mais mecânicas novas Mas as principais que todo mundo quer saber Que é o Player Lock e as Creative Swarm É muito simples de fazer Só que até você entender é complicado Porque o jogo vem por si só Não mostrando as mecânicas pra você E você tem que ativar elas Então primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que é Tio Primeiro, o Player Lock precisa ser liberado Aqui na opção Personalizar Controles Travar jogador, é isso aqui ó Se eu colocar não, eu não consigo travar Tem que liberar essa opção aqui, travar jogador Pra você poder fazer a opção de Player Lock Outra coisa, pra você ver as corridas criativas Você tem que ir no treinador Mostrar as mecânicas Coloca tudo não E o indicador de corridas direcionais Você coloca sim O teu adversário não vai ver isso Só que isso você vê E é melhor pra você entender a mecânica do jogo Essas são os dois pontos que você tem que fazer Pra poder estar ativando Primeiro, pra eu chamar um jogador E pra eu mandar ele passar O que você faz? Você olha pro jogador Você olha pro jogador e aperta o L1 nele Ele tá correndo, tá vendo? Ó, eu vou olhar pro meu zagueiro E apertei L1 nele, ó Correu Beleza? No normal, você aperta o R1 pra chamar Só que eu inverto o meu R1 com o meu L2 Então quando eu apertar o meu L2 Considere o R1 seu Pra chamar o jogador, é o R1 Eu venho Aperto nele, ó Ele vem pra mim Combinado? Essa é uma mecânica básica de chamar E mandar o jogador correr Quando eu mandar o jogador correr Ó, vou mandar meu zagueiro correr Ele tá correndo, ó Vou mandar o meu lateral correr, ó Ele correu Quero que ele vai pra cima, ó Ó, mandei esse cara correr Quero que ele vai pra baixo, ó Ele foi pra baixo Tá bom? Tem um tempo determinado Se você demorar muito pra tocar no analógico direito Pra indicar a direção dele Ele não vai Exemplo, ó Mandei ele pra frente Vai pra frente, ó Mandei ele pra frente Quero que ele vai pra cima Ele não foi Então você tem que ser rápido Eu tenho que vir aqui, ó Mandei meu zagueiro passar Coloquei ele pra cima E ele vai pra cima infinitamente Tá bom? Ou até ele parar numa lateral Ou até ele ficar impedido de ele voltar Você pode mandar o cara vir Vem buscar o jogo Não, volta Entendeu? Tanto com mandar E tanto com o cara que vai vir Atrás de você Vai Manda Corta pra dentro E vai Onde que você usa isso? É importante como isso? Sei lá Você tá aqui Você tá aqui Tocou pra esse cara Mandou aquele cara lá correr, ó Aí você quer que ele vai Aqui pra dentro, ó Ó, o outro aqui, ó Mandei correr lá Mandei o Y, tá vendo? Aí eu vim pra cá E chuto no gol Um exemplo Tá no iniciante E acabou sendo gol Mas é pra isso que serve O Criative Runs Pra você confundir o adversário Porque às vezes você dá um toque no cara O cara vai atrás Você corta pro outro lado Você acaba quebrando a marcação do adversário Tanto chamando Como correndo Mais uma vez, ó Apertei o L1 Na direção do cara que eu quero correr Aperto pra baixo E ele corre pra baixo Tá bom? Apertei a direção daquele cara ali, ó Consigo jogar vários ao mesmo tempo? Vamos ver Olha lá, ó Tô jogando vários ao mesmo tempo, ó Olha lá, ó Aí você vai treinando Põe no iniciante do Squad Battle aí Jogando contra a máquina Você vai treinando, tá vendo? Mandei ele correr de novo Pra outro lado Pra baixo agora, meu filho Volta, volta, volta Vem você Vem você Tá vendo? Ó, vem Vem buscar o jogo, zagueiro Não, pra cima Entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês o player lock O que que é isso? Tá vendo a seta na cabeça do meu jogador? Eu vou passar a piscada do meio aqui Que tá melhor, né? Ó Tá vendo a seta do meu jogador? Quando eu afundo Os meus dois analógicos O L3 e o R3, ó Eu fico com um pingo em cima da minha cabeça O que isso quer dizer? A partir do momento que eu tocar a bola Você vai jogar um mini pro clube Pra quem já jogou pro clube Você vai tocar, por exemplo, pro jogador A máquina controla o jogo E você controla o cara que tá aqui, ó E você pede o passe pra ela Exemplo Quero um passe rasteiro Tá bom? E aí reseta a jogada Esse é o nível básico Então vamos lá Afundei os dois botões Toco pro meu zagueiro E agora eu quero um passe no alto E ele toca no alto Por que eu tô falando isso pra você? Às vezes você quer um cruzamento Afundei Afundei Toquei no ponta Troquei pro atacante Mandei ele cruzar E tento o gol de cabeça Eu te dei um exemplo Mas Cacá, o que você fez ali que a seta não voltou? A partir do momento que você afunda o teu L3 e o teu R3 Você pode passar esse cursor pra todo mundo, ó Olha só Olha eu passando pra todo mundo, ó Tá bom? Eu posso passar pra quem eu quiser, ó Aí eu quero correr com o rala E apertar o Y Ó Passou na frente Chutou no gol Eu posso confundir meu adversário Por exemplo, eu tô com a bola Não necessariamente eu preciso tocar, ó Mandei pra aquele cara lá Recebi Isso aqui é uma coisa que vai tá meta ainda Os jogadores não tão usando Porque eles não tem noção do poder disso daqui Futuramente os caras vão usar Isso aqui é meta, velho O Proc não usar isso aqui Na minha opinião vai tá atrás de geral Isso aqui é muito bom Principalmente pra quem tá com delay Os jogadores se escondem Mas você tem que ser muito ágil em pensamento Porque se você enrolar O cara vem e toma a bola da máquina Vou dar mais um exemplo aqui, ó Afundei Se eu passar, volta E eu não consigo voltar mais pro meu jogador Como é que eu volto pra ele? Afundo de novo Compreendido? Afundei Afundei de novo Eu volto o que era antes São essas as possibilidades de mecânicas Só que a variedade é tanta Velho, que dá pra você correr pra cá Correu Afundei Aí eu vim pra cá Apertei o passe lá Afundei de novo, ó Afundei de novo Vim pra cá Recebi o passe daqui Voltei e bati chapado Por exemplo Por isso que o jogo Tá tão difícil de marcar Além de ter os creative runs A galera correndo de um lado pro outro Sozinha Você ainda tem o player lock Que é pra você olhar pra um lado Correu, olhar pro outro Tocou Corro, enfim Dá pra você fazer diversas coisas Com isso daqui Se vocês Tiverem alguma dúvida Coloca aí nos comentários Se você curtiu Serviu esse vídeo pra você De alguma forma Te ajudou Deixe o dedo no like Um beijão Até o próximo vídeo E fui E aí Tocou Obrigado.